Estudantes das APAES de Guaxupé, Guaranésia, Muzambinho, Nova Resende, Cabo Verde, Monte Belo, Andradas e Poços de Caldas se reuniram na cidade de São Pedro da União para a 16ª edição do Campeonato Regional de Futsal das APAES. O evento, que aconteceu na Praça Poliesportiva da cidade, contou com a presença de alunos das escolas regulares do município e grupos da terceira idade.